Agora eu quero falar com você de Tamboré 2 e mais do que isso, eu quero falar de detalhes. Dá uma olhada no acabamento dessa casa e eu já vou pedir para inserirem as imagens enquanto a gente vai falando dela. Luiz, fala a metragem para mim. A casa tem 1.350 m² de área de terreno e 1.400 m² de área construída. O living tem 4 ambientes, são 7 suítes com armários, closet e todos os ambientes são climatizados. Tem escritório, sala de cinema para 13 pessoas, cozinha e lavanderia completas. O lazer é de tirar o fôlego, tem espaço gourmet, sauna, spa para 10 pessoas, piscina aquecida com pedras palimanã e salão de festas. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais. Além de climatizados, os ambientes são automatizados. A casa tem sistema de segurança com câmeras e biometria, aspiração central e muito mais. Agora eu quero falar da condição de pagamento porque baixou o preço, é isso Luiz? Baixou o preço, a casa foi de 16 milhões para 12 milhões e 500 mil reais. Vale a pena você conhecer e conferir porque é uma oportunidade. Essa casa, como eu disse, rica em detalhes, rica em acabamento e para conhecer pessoalmente e ver isso mais de perto, você já sabe, é só ligar. 4191 8802 ou direto no meu celular 989 89 5512. Vale ressaltar que o proprietário é muito bom de negócio e estuda permuta em Alphaville e região. É importantíssimo, o Tamboré 2 é um residencial maravilhoso, vem conhecer essa casa que você não vai se arrepender.